Olá pessoal de volta, Fátima Fiocchi trazendo mais um trabalho para você e eu tenho certeza que esse trabalho também vai ser de grande ajuda aí na sua decoração, tá? E eu quero aproveitar a oportunidade e falar com você que passou aí pelo meu canal, deu uma olhadinha no trabalho, gostou muito, porque de repente foi o último trabalho que eu postei e não se inscreveu no canal, não perde essa oportunidade, se inscreva aí no canal, porque em algum momento você vai precisar de outro trabalho que eu tenho aí nessas aulas, tá? Dá um likezinho e se inscreva aí no canal e não se esqueça de tocar no sininho para receber notificação todas as vezes que eu estiver postando uma aula nova. Essa aula de hoje, por exemplo, é... aqui ó, essas ramagens que eu fiz aqui, em papel de seda, tá vendo? As folhinhas aqui, você vai poder estar usando em vários temas e as flores você vai poder colocar... Na cor que você desejar, você que ainda não fez sua decoração aí na... para o dia das mães, né? Ainda vai dar tempo, porque com um caderno de papel de seda que são 20 folhas, é... que a gente, assim, em cada estado tem um valor. Aqui no Rio de Janeiro ele custa, acredito que hoje tem aumentado um pouquinho, 2,80, 20 folhas. E com essas 20 folhas, você vai fazer um espaço maior do que esse que eu fiz aqui, tá? E o crepom ou papel de seda mesmo, você pode estar fazendo as flores. Essas aqui eu fiz em papel crepom, mas você vai poder fazer em papel de seda. E você que ainda não conseguiu fazer as flores, não desista na primeira nem na segunda. Vai colocando aí do ladinho, uma ao lado da outra, que você vai ver a sua evolução. E uma hora você vai conseguir fazer. Porque eu tenho várias pessoas aí que já estavam desistindo e continuaram fazendo, que eu falei para não desistir, que ia conseguir. Me pergunte aí, se der, eu faço um videozinho rápido aí te mostrando de novo, se você não pegou. Mas não tem problemas, vamos insistir que você vai conseguir. Porque eu quando comecei também, eu tive essa insistência. Eu passei quase que uma noite inteira fazendo flor até conseguir chegar onde eu queria, tá bom? Bom, sem mais, vamos lá. Para fazer essa ramagem aqui, com essas folhinhas, uma folha de papel de seda. Aqui eu emendei duas, tá? Tem duas folhas, porque ela faz só essa metade aqui. Depois eu vou mostrar inteira. Outra coisa que eu queria falar, gente, olha que decoração bonita aí para a mesa da Copa do Mundo. Você que vai fazer o tema em Copa do Mundo, você já tem um painel. Seja menino, seja menina, ao invés de colocar as flores aqui, se for menino, você não quiser colocar flores, que não tem problema nenhum, que é um painel, você pode estar colocando todas as bandeirinhas aí dos países que vão participar da Copa. É uma ideia que fica aí para você. Então, nós vamos pegar a folha inteira, vamos abrir essa folha e dobrá-la assim, na horizontal. Eu vou baixar um pouquinho aqui, para você ter ideia de como que vai ficar. Baixei aqui, dobrei, vou marcar, vou dobrar mais uma vez, isso para ficar bem fácil para você pegar aí, tá? Dobrei mais uma vez, certinho, olha. E agora, com o auxílio de uma faca, de uma tesoura, de uma régua, você quem sabe, você vai abrir essa aqui no meio. Só assim. Abriu aqui, olha como é fácil. Nós ficamos com essas duas partes, não tem problema, que ela está emendada aqui, nós vamos usar assim mesmo. Essa aqui ficou solta, mas nós vamos usar assim mesmo, de duas em duas. Sim? Então, agora nós vamos pegar a folha e vamos dobrá-la aqui de novo, olha. Dobrei de novo. Agora nós vamos começar o trabalho, olha. Não na parte aberta. Presta atenção nisso. Não na parte que está aberta. Na parte que nós dobramos. Aqui na dobra que nós vamos fazer o corte. Então, nós vamos fazer o corte de quê? Gente, bem aqui pertinho mesmo, tá? Não pensa que porque você vai cortar uma pertinho da outra que vai dar errado, não. Que é super certo, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui bem pertinho, olha, você vai fazer aquele corte como se fosse uma folhinha, olha. E não vai até o final também, não. Aqui, olha. Aí você faz do tamanho que você desejar, olha. Não vou dar muito espaço. Olha onde está o corte. Está vendo aqui onde está o corte? Então, eu não vou dar muito espaço. Aqui, eu vou fazer um corte menorzinho, olha. A folha é só isso aqui. Aí, ando um pouquinho. Aqui, olha. Bem próximo. Vou fazer outro corte. Posso fazer maior, posso fazer menor. Está vendo aqui, olha. Onde eu dei o corte? Vou dar aqui bem próximo, olha. Outro corte aqui, bem próximo. A folha, ela pode ser mais fundinha também, pode ser mais rasa. Aí, você vai decidir, olha. E venho aqui e faço uma maior. Está vendo? Vou deixar esse espaço aqui, que se eu quiser emendar na outra, eu vou poder estar emendando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Olha, a folha está aqui, olha. E vou puxar essa parte aqui toda para baixo, olha. E vou enroscar, olha. Vou aqui no intervalo de uma flor com a outra e vou enroscar também, olha. Olha. Você vai ter que torcer bastante. Tem horas que ela quer voltar, mas você dá outra torcidinha aí nela. Bem que você tem que voltar aí atrás depois, está vendo? Olha. Aqui, olha. A outra está lá na frente, viu? Nós cortamos bem pertinho. Olha como fica espaço para chegar até a outra. Está vendo? Então, pode cortar mais próximo se você quiser. Fazer ela miudinha, para enfeitar aí um bolo feio. Fazer de TNT, também pode fazer de TNT, se você quiser enfeitar em um lugar aberto, porque essa aqui é papel de seda, então vai ser para você enfeitar em um lugar fechado, né? Mas se você fizer em TNT, agora eu acho que o TNT, eu não tentei não, mas você vai ter que usar uma colinha, se ela não aceitar ficar torcidinha assim, né? Porque o papel aceita melhor. Mas se você fizer em um TNT e conseguir, você me fala, tá? Eu nem tive tempo de tentar nele. Estou aí dando essa ideia, mas não testei. Olha, as folhas estão aqui. Cadê a outra? Isso. Na hora de enrolar, olha aqui, está vendo? Aqui, nós vamos finalizando, enrolando de novo. Olha, aí como eu falei, você pode voltar aqui atrás, para ela não ficar com acabamento feio. E as folhas, olha, você passa assim o dedo aqui no meio, para você soltar, olha, e ela ficar com aquele efeitozinho de folha, está vendo? Olha, vou voltar aqui, aqui, para marcar e ela ficar, porque ela às vezes fica juntinha assim, você solta e passa o dedo aqui no meio, que já marcou elas, olha. Olha, está agarradinha, vou soltar, olha, está agarradinha, soltei. Nós vamos ter esse pedacinho aqui de folhagem. Então, nós já estamos aí com nove minutos, quase dez minutos de aula. Não deixa de assistir até o final não, gente, que é para você não perder o acabamento, tá? Que eu vou fazer agora com a outra folha, olha. Vou dobrá-la no meio de novo, vou fazer um pouquinho mais rápido, eu acho que você já pegou, não se esqueça, essa parte aberta fica para fora e o corte vai ser feito aqui dentro, olha. O cortinho da folha. É bem fácil fazer esse cortinho da folha. É uma meia-lua, olha. Ó. Uma meia-lua. Vou fazer uma mais próxima aqui, ó, para você ver de como dá para enrolar. Ó. Vou nessa meia-lua e aqui eu vou parar. Ou então você pode fazer uma folhinha pequenininha, olha aqui. Fiz essa pequenininha, como eu falei, se você quiser fazer um bolo, alguma coisa, porque quando você puxa aqui para enrolar, você tem essas pontas aqui, ó. Então, elas que vão enrolar aqui embaixo, ó. Aí você fica com a folhinha. Tá vendo? Com as pequenininhas, olha. Como fica bonitinha. Você fizer pequenininha aqui, você vai ajustar. Olha, elas não vão perder o encanto. E você vem enrolando as outras. Eu achei excelente para a gente fazer aí várias decorações, né? Altura, gente. Vocês vão decidir de acordo com a altura da sua mesa. Ela deve geralmente pegar no início aí da sua mesa. Aí você pega da mesa para o teto. Porque às vezes o teu teto aí é muito alto e não tem necessidade de você chegar até o teto. Você pode fazer antes, né? Ó, se acontecer isso da folha soltar, você passa uma colinha aqui e cola. Se for necessário. Às vezes nem é necessário. Mas não usa cola branca não, tá? Tem que ser uma cola aí de silicone ou a cola quente ou um durexizinho escondido. Por que a cola branca não? A cola branca mancha o papel de seda. O papel de seda, ele vai ficar manchado aí com a cola branca. Então, não usa cola branca. Aqui nós vamos acabando esse aqui também. Quando eu falo para você se inscrever aí no canal, é porque a maioria das minhas aulas, uma tem ligação com a outra. Então, às vezes eu faço uma aula para ela não ficar tão longa. Eu falo para você, ah, vai lá na aula tal que você vai encontrar o complemento dessa aula aqui. Tipo essa aula que eu estou fazendo agora. Eu não vou fazer o complemento ali do painel, porque eu já tenho essas aulas aí. Então, você me pergunta aí qual o número da aula depois que eu te mostro, ou eu faço uma retrospectiva aí rapidinho, tá? Então, aqui, ó, nós temos mais uma tira das nossas folhas, da nossa ramagem, né? Aí, como eu falei para vocês, que eu emendei aqui atrás, é só você pegar aqui, ó. Aí, você não precisa nem enrolar a ponta. Se você for emendar, você deixa para enrolar depois. Olha aqui. E nós vamos fazer essa emenda aqui. Tá vendo? Que aí já não vai ficar aquele pedacinho, ó. Já fica um pedaço bem maior. Super show, né? Ok? Então, eu fiz... Eu vou levantar aqui para você ver como ficou. O pompom, como eu já ensinei a vocês. Esse foi com a metade da folha, com três folhas. Ele ficou assim. E as nossas florezinhas, que eu já falei que eu fiz amarela. Para dar ideia, até aí, de Copa do Mundo, mas você pode estar fazendo em vermelha, em azul, em rosa. Da cor que você quer fazer a sua festa aí. Olha como ficou legal. Olha lá em cima. Tá vendo? Eu fiz o acabamento com o pompom. Vou colar esse aqui agora. Ó. Usei a fita dupla face, não. Essa aqui é fita crepe, tá? Aí, se você for fazer na parede, você já cola direto. Mas, se você for fazer no TNT ou em alguma base mais resistente, para você levar para algum local já pronto, você pode colar com cola quente, tá? Então, ó. Olha. Nossa, acabamento aqui do nosso pompom. Eu vou mostrar para vocês retinho, que está meio torto aí, né? Mas, eu vou tirar o meu celular ali. Vou mostrar para vocês. Mas, a ramagem, eu colei também, com um pedacinho, tá? Para a mesma fita. Aí, você pode colocar de lado, assim, do jeito que você quiser. Como eu tenho uma florzinha só pronta aqui agora, eu vou prender ela aqui. Ó. Uma fita crepe também, que eu colei. Eu colei tudo aqui com a fita crepe. Aí, se ficar um pouquinho em pé, você pode... Ó. Tá encostando. E... Prendendo aí... Mais uma. Tá? Olha como ficou... Eu vou colocar as fotos, tá? Olha como ficou bonita. Você pode fazer uma parede inteira. Que vai gastar pouquíssimo. E vai ficar um trabalho bem diferente e bem bacana. Então, meu povo, o que eu tinha para hoje. Você que não ia preparar a festa, ó. Vamos correr lá, comprar o papel de seda e o papel crepom. Tá bom? Fátima Fiocchi Instagram. Fátima Fiocchi Facebook. Tô aguardando o seu like. Tá? Tô aguardando a sua inscrição aí no meu canal. E... Você tocar aí no sininho. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Beijos grande no coração. E muito obrigada pelo carinho de todos. Até a próxima.